Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa, domingo que vem. Nós vamos encerrar o RIC Rural de hoje com imagens do Salto Apucaraminha, que fica na reserva indígena Caigang, no município de Tamarana. As imagens são do nosso repórter cinematográfico, Renato Pesarini. Uma boa semana e até domingo que vem. Tchau, gente. Um bom dia a todos, uma boa semana. Tchau, gente. Tchau, gente.